Chegou a hora do quadro! Queima ou não queima! Esse queima ou não queima? Atenção, cadê o salário mínimo, hein? Cadê o salário mínimo na produtora, salário mínimo? Cadê o dinheiro? Ela desapareceu com o dinheiro? Tá aí? Me dê cá, me dê cá. Não mostra quanto é não, não mostra ninguém. É, é. Atenção! Quem quer participar da brincadeira? Quem quer participar da brincadeira? Quem quer participar da brincadeira? Qualquer um que participar da brincadeira, qualquer um, eu vou dar nesse exato momento. Agora. Cenzinho. Pra qualquer um, é só dizer, eu topo. Basta dizer, eu topo, já recebe na hora. Cenzinho. Mas não pode mais arregar. Oi? Se aceitar, não pode mais arregar. Lógico, já vai pegar o dinheiro, botar no bolso. Também não quero mais de volta. Não é? Cenzinho. A brincadeira é uma vez? Oi? A brincadeira é uma vez? Não, aí a brincadeira não tem graça. A brincadeira não tem graça. Até o final, né? É, mas ela é muito legal e mais fácil do que você imagina. Eu tô criando suspense porque faz parte do programa, né? Cenzinho, cenzinho. Em dinheiro. Em dinheiro. Ei. Em dinheiro. Vivo. Pra qualquer um de vocês do elenco que quiserem pegar. Tá aqui. Coringa! 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 Deixa aí, deixa aí. Ah! Aê! É, é... Traz a cadeira pro Coringa? Sim, sim, sim. Vai, faz. Tem que vendar ele, né? Tem que vendar ele, já. É, é preciso do... Vendá-lo, né? Pra ele não... Vendá-lo? Não pode vendá-lo. Não, ei. Por que não pode? Eu já paguei, filho. Ei, já está gravado. Você recebeu o dinheiro? Recebeu, não posso mais receber de volta. É. Salário mínimo. Cadê ela? Salário mínimo. Quem? Salário mínimo. A nossa produtora. Ah, eu... É. Pode sentar, fica à vontade. Sinta-se em casa. Olha, ele é bem preparado. O Coringa, com a coragem que só ele tem. É. É, faz... Levanta um pouquinho a calça e deixa só a canelinha lá de fora, por favor. A canelinha. Isso. Aí, aí, aí. Baixa a meia, baixa mais a meia. Isso. Pode subir mais a calça. Sobe mais a calça. Dobra ela, dobra. Dobra ela pra não atrapalhar. Isso. Tá tudo bem? Tá confortável? Tá, psicologicamente não. Eu vou dizer pra você que a brincadeira é mais fácil do que você imagina. Do que... Eu fiz esse drama todinho, mas você vai ver como ela é legal. Ah, é legal. É... Guimarães, me dá um microfone pra ele. Tô sentindo uma excitação tão grande aqui nessa brincadeira que o negócio tá bom, né? É porque você tá sentado, né? É. Não, tá vindo a venda já. Tá vindo a venda. Fala, vê se tá tudo ok o microfone. E, som, A, A, E, E. Pronto, ó. A cadeira tá ok? Tá. E, som, A, A, E, E. Salário mínimo? Eu tô só esperando você. Ó, 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 Coringa, deixa eu te dizer uma coisa. Hã? Pode. Se eu te mostrar as perguntas que tem aqui, tu vai... Você vai achar graça. Sim, vô. Tu vai... Essa era... Ela tá rindo já, ó. Vai. Eu vou fazer algumas perguntas pra você. Sim. Eu... A menina se perdeu, foi... É porque as perninhas dela é tão pequenas que ela demora um ano pra chegar aqui. Ela tá usando o carrinho de golfe da TV. O tempo tá passando, né? Eu vou procurar ela. Posso? Você vai procurar ela? Meu Deus. É porque as perninhas dela é tão pequenas que pra ela chegar aqui no corredor aqui, ela tem que passar um ano pra chegar aqui, de um estúdio pro outro. Ah, meu Deus do céu. Bom... Mas tu vai achar graça. Eu tô falando sério. As perguntas são tão fáceis. Mas tão fáceis. Eu... Eu conheço esse olhar. Olha, se eu tiver mentindo... Não. Peraí, você vai dizer aqui não. Se eu tiver mentindo, eu quero encontrar amanhã a mãe do Zé Saca-Morto Cega. Ih, rapaz. Respeita a minha mãe. Não. Essa é só uma promessa aqui. Essa é só um juramento. Bom, eu acho que vamos começar sem a presença da... É, logo logo. Não é? Não tá passando e a gente tem que ir pôr o estúdio. Não tem como. Não é? Lamentavelmente. Uma coisa tão simples, né? Mas tem que ter... Esse programa é assim. Se ele não tiver esse tipo de falha, não funciona, né? Vai. Começa logo, mãe. Agora, o jumento ficou também lá, né? O diretor, procura saber onde é que tá o jumento agora. Acho que... Ela monta no jumento, mas... Pelo amor de Jesus, gente. Senhoras e senhores, esse é o quadro Queima ou não queima? Esse quadro é pra ser apresentado às segundas-feiras. Mas hoje, devido às condições meteorológicas, nós não podemos lançar o foguete. Foguete esse que vai levar o primeiro manauar à lua, né? Ou pro inferno. Que é o voodoo. Achou, o jumentinho? Não, ela tá procurando um negócio e a venda não tá conseguindo encontrar. Não acredito. Mas você vai perguntar e eu só... Eu não preciso ver, eu preciso só ouvir. Então eu preciso avendar. Não é verdade? É... Você sabe onde tá essa abençoada venda? Tá no nosso armário. Tá no... Tá no armário, ela diz. Ele diz. Tá no velho armário. Vamos lá. Vai, vai, vai. Coloca essa... Você vai receber agora uma tornozeleira. Vai. Coloca a tornozeleira, vai. A gente tá de brincadeira, né, velho? Vamos lá. Isso. E o quê? Peraí, peraí. Que ponto é essa daqui, velho? Você vai enfiar na carne? Você não pode falar, não, não, não. Senão eu tomo o microfone. Então, segura aqui. Fica aqui, por favor. Fica aqui. Tá. Da próxima vez, olha. Você reúne o material que vai ser usado. Antes. Ah, foi. Aí você vai enfiar em mim, aí? Não. Isso. Você tem que tirar essas borrachinhas, dá pra não machucar ele. Tire elas. Deixa eu ajudar você. Eu treinei esse menino na semana todinha. É, eu treinei esse menino na semana todinha aqui, né? Isso. Vamos lá. Tem uma pergunta de trabalho, mano. Tem o quê? Uma pergunta que não vai, mano. Por que você errou? Hein? Por que você errou? Vamos lá. Posso fazer a primeira pergunta? Produção, fica aqui do lado. Qual é a cor É essa que tá errada já, meu filho? É a primeira, hein? Não, não é essa da linha. Qual é a cor da língua da girafa? É branca. É roxa? Não tá ligado lá, tá? Tá ligado sim. Ai, caramba, tá ligado. Deixa de mentira, velho. Tá sim, velho. Tá ligado esse negócio aqui. Ah, aí. Ah, boato. Eu lhe conheço, mentiroso. Eu lhe conheço. Esse negócio tá ligado, velho. Eu lhe conheço, velho. Ah, escorregou lá. Você pode apertar? Obrigado. Você não pode deixar, a produção ajuda aí. Ai, meu Deus. Aperte mais. Ele não aperta muito não, que tá doendo. É sério, tá doendo esse negócio aqui. Olha aí, tá ligado. Ai, 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 ó. Mentira. Eu senti, eu senti sim. Ai, não, eu senti, velho. Então agora tá testado. Agora tá testado. Vamos lá. Segunda pergunta. Não, não, mano. Quantos centímetros tem um metro? Sem. Tá vendo aí? Como você acertou? Ai, não é, mas eu acertei. É só o vibra. Não, não, eu acertei, eu só deu aí. É só o vibrado. É só o vibrado. Qual o único mamífero que voa? O mocego. Acertou? Tá vendo? O cara é o meu. Acertou. Quantas estações tem o ano? Cinco. Quatro. Quatro. Quantas Copas do Mundo o Brasil ganhou? Cinco. Acertou, miserável. Quem descobriu o Brasil? Fedor Alves Cabral. Eu achei que ele ia errar. Não é possível. Pelo certo era os índios, né? É. Primeiro que ele. Fique na sua. Quer usar essa resposta? Não, não, não. Qual é o maior estado brasileiro em extensão territorial? O Amazonas. Certa resposta. Quem é o atual presidente da França? É Eduardo Macron. É. Errou. Eu acertei. Eu acertei. Eu acertei. Eu, o Eduardo. Qual o rio mais extenso do mundo? O Amazonas. Certa resposta. Que cara legal. De quem a famosa frase, penso logo existo? Chuck Norris. Descartes. Quem? Descartes. E quem é que ia acertar? Eu sei quem é que ia acertar. Qual é o ponto mais alto do Brasil? É o Pico da Neblina. Certa resposta. Qual o maior país da América do Sul em área territorial? Argentina. Brasil. Brasil. Brasil, tá certo. Qual é o maior... Fique na sua. Qual é o maior... Qual é o maior oceano do mundo? O oceano Pacífico. Certa resposta. Qual é a maior reserva da floresta tropical do mundo localizado no Amazonas? Maior reserva? É o Parque de Anavilhanas. Rapaz, eu vou repetindo. Ué, qual é a maior reserva de floresta tropical do mundo localizado no Amazonas? É o Mato Atlético. Floresta amazônica, né? Ai, tá bom, velho. Qual é a maior cidade... Qual é a maior cidade do interior do estado do Amazonas? É a maior cidade? Sim. A maior cidade é Manaus. Parintins, Parintins. É, do interior. É interior. Eu falei do interior. Interior. Qual é que tá errada? Não é Parintins, não? Olha, eu peguei de graça essa daí, ó. Qual é a maior cidade então, Ditor? É São Miguel da Cachoeira? São Gabriel. São Gabriel da Cachoeira. Olha aí, ó. Parabéns à produção mais uma vez. Não, essa semana eu sinto muito, viu? Olha, eu peguei de graça. Não, é sério. Já deu, viu? Não, aí você já... Já... Menos que erguem. É, é. É, é. Qual é a montanha mais alta do mundo? É Monte Everest. Certa resposta. Qual o maior deserto do mundo? Deserto do Saara. Certa resposta. Qual o país que possui maior área de floresta tropical do mundo? O Brasil. Certa resposta. Aê! Vamos lá, vamos lá. Qual é o principal monumento histórico da cidade de Manaus? É, monumento histórico? Sim. É o Teatro Amazônia. Certa resposta. Qual é a capital da Argentina? Buenos Aires. Certa resposta. Quantos fuso-horários existem no Brasil? Só um. Não, quatro. Quatro? Ah, escapou. Escapou. Escapou, porque, né? Porque o jegue foi a produção. Quatro fuso-horários, né? Qual inventor brasileiro é conhecido como o pai da aviação? É, Santos Dumont. Muito bem, certa resposta. Quantos anos tem um século? Sem. Como se chama o processo de alimentação das plantas? Regar. Tempo esgotado? Fotossíntese. Ai, toco! Em que ano, no Rio de Janeiro, sediou os Jogos Olímpicos? 2014. 2016. Ai, foi a Copa. Qual animal representa o símbolo da paz? A pomba. É isso mesmo, aí dentro. O vinho é feito de qual fruta? Da uva. Certa resposta. Qual o maior animal do mundo? É o elefante. Na baleia azul. Ai! Quantas patas tem uma aranha? É oito. Certa resposta. Qual animal dorme de cabeça para baixo? É mocego. Certa resposta. Está acabando, está acabando. Quantas estrelas tem na bandeira do Brasil? Quantas estrelas? Sim. São... Tempo esgotado. Hein? 27. Tempo esgotou. Não, não, não. Não, não. Vou deixar passar. Vou deixar. Vou deixar. Vou deixar. Certa resposta. Quantos municípios tem no Amazonas? São... 62. Certa resposta. Escapou pro bolo. Quantos anos tem um ano bissexto? Quantos dias tem... Peraí, aqui tem quantos anos? Mas, rapaz, faça isso. Não, não, não. Ô, diretor Perno, está nosso senhor. Eita. Auditoria aí. Quantos dias tem o ano bissexto? Tempo esgotado. Oi? 600? Não. Não, não, não. Não? Não. 366. Ah, tá boa. É só uma vez, tá boa. Qual o nome... Qual o nome... Não. Qual o nome da ponte sobre o Rio Negro? É a ponte Felipe Dau. Certa resposta. É. Qual o CPS de Madonna? Poxa, essa é o 32... É 323, 752... 7, 8, 12, 15. Mas ninguém sabe. Não tem como saber. Olha, ele baixou. Ei, suba, suba. Só pra terminar, vai. Eu não baixei nada não. Você baixou, você baixou. Eu não baixei nada não. Eu não estou mexendo. Vai, aperta, aperta, aperta. Não, não aperta muito não, velho. Tá doendo, velho. Pronto, lá vai. Última pergunta. Última pergunta. Como é que se chama o nome do filho da baleia Willy? Free Willy. Free Willy, da baleia Willy. Free Willy, tá dando choque aqui. Tá bom, tá bom, velho. Tá bom, chefe. Tá bom, tá bom, tá bom. Acabou, 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 acabou. Pronto, pronto. Olá, humanos. Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV Crítica produz? É aqui na TV Crítica no YouTube. Yes. Sim, 24 horas no ar. Ao seu inteiro dispor. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá?